15% da população em Portugal já recebeu uma dose da vacina contra a Covid-19 e mais 630 mil pessoas já têm a vacinação completa. Cerca de três meses e meio depois do início da vacinação em Portugal, apenas 6% da população está vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, cerca de 632 mil pessoas têm a vacinação completa. Se olharmos para os números das primeiras doses, foram administradas a 15% da população. Na última semana, mais de 52 mil pessoas ficaram com a vacinação completa e mais de 252 mil receberam a primeira toma do fármaco. Em relação aos grupos etários, apenas 10% da população com 80 ou mais anos ainda não recebeu a primeira toma da vacina e 51% já têm a vacinação completa. O seguinte grupo etário, com mais inoculações, é o dos 65 aos 79 anos. Por regiões, o Norte lidera o processo de vacinação, seguindo-se Lisboa e Valdotejo, Alentejo e Algarve. Relativamente às regiões autónomas, a Direção-Geral de Saúde revela que nos Açores já foram administradas cerca de 35 mil doses de vacina e na Madeira mais de 60 mil. E aí E aí E aí